A trajetória de um homem de Deus é marcada por uma vida desprendida de desejos e ambições mundanas e temporais para se dedicar ao que é eterno e divino. É também marcada por sua fidelidade e determinação em defender a palavra da verdade. Além dos púlpitos, faz da sua família um lugar sagrado e na beleza dos joelhos dobrados encontra as respostas e milagres. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15 diz, Procure apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, e quem não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Sejam bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. E hoje, aqui nos estúdios da ADEC, nós estamos recebendo o nosso convidado. Ele é pastor da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá de Ipanema. Acho que vocês já sabem mais ou menos quem é. E ele também é marido de Eunice. Ele é pai de três filhos, Rafael, Gustavo e Fernanda. Sei também que ele é avô e nós estamos recebendo o pastor Jander Magalhães. Seja bem-vindo, pastor. Um prazer, Carol. Um prazer a todos que estão nos acompanhando nessa programação da ADEC TV. E é um prazer estar aqui com vocês. Pastor, tem uma frase aqui que diz assim, Pregar é cavar o coração de Deus e tirar o alimento que ele tem para o seu rebanho. Verdade, pastor? Verdade, pregar é cavar o coração de Deus e tirar o alimento que ele tem para o seu rebanho. É algo espetacular. Pastor, o senhor tem uma trajetória imensa, maravilhosa. Principalmente, nós vamos falar um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho da sua vida. Principalmente no campo das missões. Sim, Carol. Temos um campo missionário muito grande aí, não temos? Temos. Eu sou natural de Ipanema mesmo e, a certa altura do meu ministério, Deus me colocou envolvido com missões. E esse envolvimento com a obra missionária mudou praticamente o foco do meu ministério. Eu pastorei a primeira igreja, a Assembleia de Deus de Ipanema, como você disse. Mas nós temos também uma atuação no campo de missões em vários países, ajudando missionários autóctonos do próprio país. Nós, geralmente, não enviamos missionários. Nós aproveitamos os missionários dos seus próprios países. e temos aí um campo bem vasto. Nós vamos falar, aprofundar depois um pouquinho mais sobre isso. Então, pastor, é interessante. Vocês não levam missionários, vocês auxiliam já os que estão lá. Sim, aproveitamos os missionários que já estão no campo, porque fica mais barato o custo dele lá. Ele não tem problema com o idioma, ele não tem problema com a alimentação, porque ele já está aculturado, é o seu próprio país. Então, nós preferimos aproveitar eles lá no campo e utilizá-los para que eles possam realizar um trabalho nos seus próprios países. E a gente dá cobertura a eles. Pastor, a primeira pergunta que eu tenho aqui foi aqui, pastoral. Quando o senhor descobriu esse chamado pastoral? Bom, a minha vida, eu nasci num lar evangélico, na Igreja Batista. Até os oito, nove anos eu fui da Igreja Batista. Quando eu tinha para dez anos de idade, meu pai foi para a Assembleia de Deus, isso em Ipanema. E com a ida dele para a Assembleia de Deus, eu o acompanhei. E acabei ficando na Assembleia de Deus. Aos treze anos de idade, fui batizado nas águas. Antes de completar quatorze, Jesus já me batizou com o Espírito Santo. E eu comecei a tocar na igreja, comecei a me envolver. Com quinze, dezesseis anos, eu já era professor de escola dominical. Me casei ainda com a Eunice, bem jovem. Antes de completar, dezenove anos eu já estava casado. E aos vinte e um anos eu fui separado ao diaconato. E aí eu comecei a me apaixonar pela pregação. E em seguida, nove meses depois, eu fui consagrado a presbítero. Fiquei nove anos como presbítero. E eu descobri que o meu negócio era o ministério, era o pastoreio e eu fui auxiliando por vários anos até em novembro de 2010 assumir a liderança da Igreja Assembleia de Deus de Ipanema. A igreja que eu fui batizado nas águas, que eu me casei, que eu fui consagrado. Então, já desde bem jovem, eu senti que Deus tinha um chamado específico para o ministério e para a minha vida. E sempre teve essa paixão pela palavra? Sempre apaixonado pela palavra de Deus. Sempre aluno da escola dominical. Desde as EBFs, ainda bem criança, ainda na Igreja Batista, eu era apaixonado com EBF. E eu tenho versículos na cabeça, desde a minha infância, da escola bíblica de férias. Verdade, professor? Verdade. Então, eu acho isso uma importância. Tem versículos que os professores falavam? Tem um dos versículos, por exemplo, o Salmo I, né? Eu tenho, me lembro até hoje, eu tinha talvez seis anos, sete de idade, e numa escola bíblica de férias eu guardei esse texto no meu coração, do Salmo I, e me apaixonei pela palavra do Senhor, e não tem outra coisa que me dá mais prazer, a não ser do que ler, meditar e pregar a palavra. Pastor, nossa segunda pergunta. A gente sabe que o caminhar, né, com Deus, não é fácil. Sim. É maravilhoso, mas ele não é fácil. O senhor já teve momentos que pensou, eu vou desistir? Sem dúvida. Isso é uma coisa bastante natural, né? Eu acho que um dos grandes desafios do obreiro, do líder, é conviver com chamada, espiritualidade, unção e humanidade. Porque a minha vocação, a minha chamada, a minha unção, a minha autoridade espiritual, não me isenta de continuar sendo ser humano comum. Então, nós, líderes, pregadores, pastores, nós somos seres humanos comuns. E a gente tem que lidar com o ser humano comum, tem que lidar com altos e baixos, com ânimo, com desânimo. Tem dia que você está nas dúvidas, tem dia que você está lá no vale, não quer saber. Mas nós não somos os únicos, né? A Bíblia fala do profeta Jeremias, profeta Chorão, que a certa altura do seu ministério, lá no livro de Jeremias, capítulo de número 20, ele mencionou um dia, dizendo, eu não quero mais saber disso, eu não quero falar mais desse assunto. E quando ele disse isso, a Bíblia diz que foi como um fogo dentro dos seus ossos, e ele disse, eu não posso parar. Então, assim, a gente convive com isso. Às vezes, desejo de voltar atrás, medo, ansiedade, medo... Será que vai dar? Será que vai funcionar? Mas isso é uma questão de humanidade. De repente, o poder da chamada vai sobrepujando sobre você, e você levanta a cabeça e diz, eu vou, não posso parar, porque tem muita coisa para fazer. Mas tem dia que é difícil até orar, não é, pastor? É, tem dia que... A gente só chora. A gente só chora. Desculpa, geme. Mas ainda bem que a gente tem o Espírito Santo de Deus, como aquele que intercede por nós, congemidos e inexprimíveis, né? Mas vale a pena, vale a pena servir ao Senhor e vale a pena desenvolver o ministério. E vale a pena cada segundo, tá, gente? Porque cada vale, cada deserto é um amadurecimento, né, pastor? Sem dúvida. E a própria Bíblia nos mostra que o Senhor Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Há um episódio na Bíblia que levantaram, levantou uma nação contra Israel e Israel venceu. Aí o inimigo disse, no próximo ano nós vamos lutar com eles nos vales, porque o Deus deles é Deus das montanhas. Aí o Senhor mandou, através de um profeta, dizer, pode ir que vocês vão ter vitória, e eu vou provar que eu sou Deus dos montes e Deus dos vales. Assim é conosco. Ele é Deus dos montes e Deus dos vales. Deus dos dias de alegria, de gozo, de coragem, como é Deus também dos dias de fraqueza e de lágrimas. E isso é muito lindo. Pastor, qual o maior desafio de ser um servo do Senhor? Um servo fiel, obediente. Olha, como eu disse agora há pouco, talvez um dos maiores desafios seja conviver com essa humanidade. É o profeta que profetiza em nome do Senhor, dizendo assim diz o Senhor. Mas eu me identifico muito com Jeremias, porque o meu temperamento, eu sou talvez um pouquinho fleumático, pensativo, introspectivo. E o Jeremias certa vez, ele disse no capítulo de número 9, ele disse, ah, se a minha cabeça transformasse em água, e os meus olhos em duas cachoeiras, para me chorar a sorte dessa nação. E aí, em seguida, ele diz o seguinte, ah, se eu tivesse uma tenda no deserto, para me poder fugir, para mim não estar envolvido com o que está acontecendo aqui. Isso ele demonstrava essa humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentia cheio da presença do Senhor, e levantava a cabeça e continuava profetizando. Então, eu penso que o grande desafio, na realidade, é desenvolver uma vida de intrínseca comunhão com Deus. Porque isso vai te fortalecer, quando você se sentir abatido, essa presença de Deus, esse caminhar com Deus, vai fazer você levantar a cabeça e prosseguir. E ver que não dá para olhar para trás, porque aqui é para frente. É para frente, né? Eu acho também que essa luta contra a carne mesmo, nossa humanidade, é a mais difícil. É um desafio. É um desafio. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Todos os dias, né? Eu acordo pela manhã e ultimamente vai ser, ô Senhor, obrigado por ter derramado a sua misericórdia, mais uma manhã na minha vida, na minha casa. Sem dúvida. E, pastor, eu sei que o Senhor já teve inúmeras experiências com o Senhor. várias e várias, mas tem alguma mais marcante? Eu sei que todas são, mas tem uma que a gente... Sim. Muitas experiências marcantes com o Senhor, né? No campo da pregação, não tem como enumerar quantas vezes eu me senti ser voz de Deus, entendeu? Receber do Senhor e transmitir. Nas minhas viagens missionárias, eu já tive muitas experiências de ver o sobrenatural de Deus, entendeu? Agir de uma forma tremenda. Por exemplo, uma vez eles não deixaram eu entrar num determinado país. E eu fui pra oração. E o Senhor falou, tu entrarás ali sem impedimento algum. E eu cheguei naquele país, eles não me pediram documento, não me pediram nada, a porta abriu e eu vi como o Senhor estava comigo naquele país. Mas essa questão de experiência, eu sempre gosto de mencionar algumas situações que marcaram muito a minha vida. Dentre elas foi outubro de 2000. Eu era empresário, eu tinha supermercado, depois eu tinha vidraçaria, trabalhava com vidros. E eu precisava de um sinal verde de Deus pra me abandonar tudo e trabalhar só para o Senhor. E em outubro de 2000, o Senhor usou um servo dele, até o pastor Marcos, Feliciano, na cidade Coronel Fabriciano. E o Senhor me disse que eu deveria abandonar tudo. O Senhor me disse, cuida da minha obra e eu vou cuidar da sua casa. Esse dia foi pra mim muito marcante, porque eu entendi que Deus estava me querendo só pra Ele, entendeu? Pra dedicar inteiramente, deixar tudo do lado material e viver dele, dependendo dele e para ele. Isso marcou muito a minha vida. E eu voltei pra Ipanema e uns três meses depois, Deus mandou uma irmã na minha casa, uma irmã alta, negra, forte, dizer, Irmão Jander e Irmã Eunice, o Senhor mandou aqui pra dizer pra vocês que, como Ele cuida dos pássaros, Ele vai cuidar de vocês. Todos os teus filhos farão faculdade. E eu me lancei nos braços de Deus em janeiro de 2001 e em diante, fui trabalhar só para o Senhor e 20 anos passaram e Deus tem cuidado nos mínimos detalhes. Essa foi uma experiência muito forte. Uma outra vez que o Senhor também falou comigo algo, isso foi dia 1º de novembro de 2010, foi quando eu precisava voltar pra Ipanema e eu estava com muita dúvida. E o Senhor falou comigo três coisas e uma delas que o Senhor falou, o Senhor me disse, empreste-me a tua vida e deixa o resto comigo. E eu, nesse dia, eu me quebrantei muito e fiquei pensando como é que um Deus tão poderoso, que mede as águas dos oceanos na palma da mão, mede o espaço sideral, chegar perto de alguém tão pequeno, tão ínfimo como a mim e dizer, dá pra você emprestar a sua vida pra mim? Esse dia foi muito marcante também, Carol. São momentos especiais. É a misericórdia e a graça dele sobre nós, né, pastor? É, sem dúvida. E eu acho tão interessante o Senhor lembrar, né, exatamente o dia, né, o mês, o ano. O meu marido é assim também, ele tem as datas muito específicas. Sim, são coisas fortes na nossa vida que realmente marcam. Pastor, o Senhor tem três filhos, quantos netos? Eu tenho três filhos, o Rafael mais velho, o Gustavo do meio, a Fernanda, a Caçula. Tenho duas netinhas e tenho uma pra nascer em fevereiro. Então, são três meninas, três netas que o Senhor me deu. Tenho a Isabela, a Gabriela, que é a mais velha, a Isabela, e agora vai nascer a Helena. Que soube, senhor. Filha do meu filho do meio. Do Gustavo. Do Gustavo. Vamos entrar no campo das missões. Vamos falar do trabalho. Eu conheci um pouco, né, assim, do Senhor falando em alguns momentos sobre o seu campo em Cuba, mas eu sei que o Senhor tem frentes missionárias em Cuba, na África, no Paraguai, e o Senhor agora, antes das gravações, me falou mais alguns. Sim, nós ajudamos também a República Dominicana e o Haiti. Já tem mais de oito anos que a gente ajuda a República Dominicana e o Haiti, mandando ofertas regulares todos os meses. Mandamos uma ajuda também para o Chile, mandamos uma ajuda para o Moçambique, uma ajuda para o Timor-Leste. Ajudamos também um missionário no Amazonas, ajudamos também no Nordeste do Brasil, no Rio Grande do Norte. E são várias frentes que nós ajudamos. Mas o maior projeto é o Projeto Cuba. Depois do Projeto Cuba vem o Projeto Paraguai. E Guiné-Bissau também é um projeto muito lindo, porque nós ajudamos o missionário José Elson. E é um trabalho interessantíssimo, porque ele trabalha com crianças. A gente ajuda a alimentar 3 mil crianças em escolas e igrejas, porque a igreja evangeliza e alfabetiza. É um trabalho maravilhoso também em Guiné-Bissau. E o maior projeto é Cuba. É Cuba. Passou do campo das missões. Qual a maior dificuldade encontrada nesse país? Eu falo assim, eu falo até de governos, né? Alguns países têm, como na África, um pouco mais complicado. Sim. É, eu diria que hoje a maior dificuldade, por exemplo, a gente enfrenta em Cuba por ser um país comunista. Alguns detalhes que eu não posso falar, mas há hoje uma liberdade vigiada. Já foi muito pior. Eu cheguei em Cuba há 16 anos e nove meses atrás, aproximadamente. Então era muito mais difícil. Era muito mais rigoroso. Hoje já está havendo uma abertura maior. Mas a igreja tem uma liberdade vigiada em Cuba. Em Cuba. E é um projeto muito grande. Hoje nós enviamos ajuda para 765 famílias em Cuba. 765? 765 missionários. Esses missionários são nativos, porque em Cuba você não pode mandar um missionário para lá. Tem que ser da terra. Você só pode morar em Cuba em duas situações. Se você casar com um cubano, vice-versa, ou se você for um estudante. Mas eu não posso sair daqui a partir de ano que vem e eu vou morar em Cuba, não. Não é assim, né? E a igreja tem uma liberdade vigiada. Mas pensa numa igreja feliz, numa igreja alegre, numa igreja que cresce. Porque está provado que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E pastor, muita gente fala assim, a gente ouve esse questionamento, porque a nossa Assembleia de Deus vem, Assembleia de Deus, missões. Por que não fazer missões no Brasil? Fora. Esse questionamento o senhor também já ouviu. Sim, muitas vezes. Alguém chega e diz assim, Por que eu vou mandar dinheiro para a África? Por que eu vou ajudar o Haiti? Por que eu vou ajudar Cuba? Se eu não estou evangelizando nem Ipanema, nem Caratinha, nem a minha própria cidade. Aí eu penso da seguinte forma, se não está evangelizando a própria cidade, o problema não é de Deus. O problema é da igreja. Porque a ordem é tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Então, assim, para cada um Deus dá um ministério, Deus dá um foco. A mim, Deus me deu um ministério transcultural. Eu nunca morei em outro país, mas eu, fazendo missões, mas eu sou canal para chegar recursos a esse país. Só que eu não negligencio o evangelismo na nossa cidade também. Não, a nossa igreja é uma cidade de Ipanema, tem 20 mil habitantes. Nós temos 43 congregações. 43? 43 congregações. Para uma cidade pequena, é claro, que não se compara com Caratinga, né? Com o campo de Caratinga. Nós temos 43 congregações. Nós temos, nos últimos anos, nós batizamos 800 novos convertidos. Nós temos dentro da cidade de Ipanema cinco congregações. E ajudamos aqui dentro do Brasil também. Então, assim, esse negócio, a gente não está evangelizando aqui, por que mandar dinheiro para outro lugar? Ou por que ajudar outro lugar? Eu acho que é desculpa de quem não faz aqui e também não faz lá. É dever nosso fazer, tanto aqui como lá. Como lá. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta e vamos retomar esse assunto das missões. Ok. Ok. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É verdade isso Você precisa ver a necessidade daquele momento, daquelas pessoas Também é ajudar, esse apoio O senhor explica melhor um pouquinho para o pessoal isso O projeto missionário ele leva em primeiro lugar a palavra de Deus Mas paralelamente, junto e ao mesmo tempo Você leva recursos para dar uma condição melhor de vida também Que é o caso da África A gente manda o salário para o missionário Mas a gente manda o dinheiro para ajudar a comprar o arroz Comprar o amendoim Que é uma comida que eles usam muito lá nas ilhas Chamada ilhas, é um conjunto de ilhas Chamado ilhas bijagós Em Guiné-Bissau E além disso tem escolas Nós ajudamos a pagar os professores Nós ajudamos a comprar medicamentos Porque em cada ilha tem lá uma microfarmácia lá Para poder socorrer Então a obra missionária, ela não caminha só com a pregação Paralelamente você leva, manda recursos também Para dar uma condição melhor de vida Àqueles que estão recebendo o evangelho Entendeu? Isso é muito interessante Esta visão de auxiliar para tirar as pessoas Também aliviar pelo menos um pouco a dor e o sofrimento Da fome, da doença Esse também é o papel da obra missionária E nós estávamos falando anteriormente sobre a questão de dificuldades Às vezes a dificuldade da obra missionária Ela nem é tanto lá fora Ela é mais dentro Porque o maior impedimento da obra missionária Para te falar a verdade, nem é o diabo O maior impedimento da obra missionária São pessoas que não têm a visão Da sua responsabilidade diante do reino De servir De servir E se a gente não tem essa ideia de servir A gente não descobriu o verdadeiro propósito do cristão Às vezes a gente diz que missões é ir, orar e contribuir Mas missões também precisam ser um estilo de vida O nosso modo vivente, a nossa maneira de viver Precisa refletir o brilho do Senhor em nós E esse desejo de socorrer a outras pessoas Com o Evangelho e também com a manutenção Como eu acabei de dizer, ajudando financeiramente Com escola, com medicamentos, com alimento E nós temos essa visão também desse socorro O senhor falou que também agora está no Haiti Sim E lá, lá também foi complicado, pastor? Sim, nós temos um casal de missionários lá O missionário Valdevinho e a Carla Eles estão lá há muitos anos Parece que 12 anos que eles estão lá Então eles moram na República Dominicana E coordenam uma escola no Haiti Então a gente manda um recurso mensal para ajudar na manutenção São 420 crianças que eles alfabetizam e dão também alimentação Ajudam na alimentação E é um casal muito abençoado As dificuldades são grandes lá A dificuldade no mundo espiritual no Haiti É muito pesado o mundo espiritual Mas a igreja está fazendo um lindo trabalho lá E nós estamos somando com a Carla e o Valdevinho E existem outras missões no Brasil que ajudam lá Mas eu tenho ajudado esse casal já há muitos anos Há muitos anos E o Paraguai? Pastor, fala um pouquinho do Paraguai Eu sei um pouco do seu campo lá em Cuba Mas eu fiquei curiosa a respeito do Paraguai O Paraguai nós estamos ajudando Nós temos um representante lá Que é o Pastor Enio Alberto Sheibli Ele é um brasileiro Nasceu no Brasil Mas ele está no Paraguai há muitos anos E através dele nós ajudamos 14 missionários E nós temos outros missionários que nós ajudamos Temos o Blas, temos a Sara Temos outros projetos que nós ajudamos lá Mas o interessante do Paraguai também É que nós temos alguns missionários Que trabalham especificamente com crianças E eu amo apoiar missões que trabalham com crianças Eu aprendi ainda há muito tempo E acho isso muito interessante Aprendi há muito tempo atrás, melhor dizendo Que se você ganha um idoso para Jesus Você ganha uma alma para o céu Você ganha um idoso para Jesus Você ganha uma alma para o céu Se você ganha uma criança para Jesus Você ganha uma alma para o céu E uma vida inteira de serviço para Deus Então a gente investe em trabalho infantil Com fantoches Com apresentações E fazem festinhas com eles E tem sido uma benção Muitas crianças têm sido atingidas Alcançadas no Paraguai E de vez em quando a gente vai Para fazer uma visita específica Aqui no Paraguai Que está bem perto do Brasil E dar esse apoio bem próximo a eles E uma criança convertida Ela com Jesus Ela modifica um lar, né pastor? Modifica um lar, modifica uma cidade Modifica um mundo Um adulto também Mas a criança Ela é um pouco mais especial É algo bem especial Bem especial E pastor, essas missões assim Na África o senhor já chegou a visitar? Não, eu só mando ajuda todo mês Só mando ajuda Eu quero ir agora nesse próximo ano lá na África Agora em Cuba eu já fui 18 vezes No Paraguai não sei quantas vezes E já rodamos bastante aí por esses vários países Mas... Sei que o senhor já esteve no México No México Em alguns países da Europa Pregando Aqui, né? Na América do Sul E na Venezuela E na Argentina E vamos por aí Realizando a obra do mestre E enquanto não estamos lá Estamos por aqui E pastor, o senhor tem algum site Algum Instagram Algum lugar que as pessoas quiserem saber mais Sobre as frentes missionárias Que possam ir, possam olhar Querem ajudar Eu tenho o meu Facebook, né? Pastor Jander Magalhães de Castro Tenho o meu canal no Youtube Que é Jander Magalhães de Castro E tenho o Instagram Que é arroba Pastor Jander Sempre eu estou postando Alguma coisa relacionada à obra missionária Algumas breves mensagens E aí as pessoas podem ter uma panorâmica Mais ampla aí Sobre o nosso Ministério de Missões Se quiser saber mais Se quiser ajudar Exatamente Uma frase aqui em relação à obra missionária Eu ouvi do Pastor Carlos José O diretor da Vem Brasil Que é uma missão Que eu sou ligado a ela também A Vem Brasil Ela é em Piraçulunga, São Paulo O diretor é o Pastor Carlos José de Mello O Campo de Caratinga nos ajuda Com 20 missionários em Cuba E através da Vem Brasil Ajuda outros países também O Campo de Caratinga E o Pastor Carlos falou uma frase Que eu nunca esqueci O Pastor Carlos disse o seguinte Que a obra missionária Ela começa difícil Fica impossível Aí acontece Aí Aí quando fica impossível A mão do soberano entra Aí acontece A obra missionária Começa difícil Fica impossível Aí acontece E Pastor Agora nós vamos falar um pouquinho Sobre Esses últimos dois anos Esses últimos dois anos Nós vivemos Né Um período difícil Né Tivemos que adaptar A um novo estilo Estamos nos adaptando Perdemos pessoas Sem dúvida Muitas coisas aconteceram Pessoas queridas Pessoas amadas E essa pandemia O senhor acha que já é Um aviso Da segunda vinda De Cristo Olha Sem dúvida alguma A Bíblia fala que Nós iríamos ouvir falar De guerras De terremotos É o que nós estamos assistindo De pestes Guerras E dentre isso também Pestes Na realidade é o seguinte Você dizer especificamente Que a pandemia Agora é sinal Que Jesus vai voltar daqui X dias Nós não temos condições De pensar assim Mas Em relação A vinda de Jesus É um conjunto de coisas Que vem acontecendo E eu sempre gosto De pensar o seguinte Que devemos viver Como se Jesus Fosse voltar Agora Mas devemos Trabalhar Como se ele fosse Demorar a voltar Então A pandemia chegou Então nós vamos dar Agora uma parada Porque Jesus vai voltar Então vamos Retrair Não Eu acho que é hora Da gente avançar São sinais Esses sinais Sinais de guerra Rumores de guerra Terremotos Doenças Pestes É claro que são sinais Nós estamos vivendo A reta final da igreja Eu penso Que Jesus está Para voltar realmente A qualquer momento No entanto Enquanto ele não volta Eu acho que é um investimento Na obra de Deus É o que precisamos fazer É estar aqui com vocês É dizer que Jesus Vai voltar E não importa Se vai ser hoje Ou daqui a dez anos Nós vamos trabalhar O importante É estar preparado Para que isso Não nos apanhe de surpresa O senhor falando Aí fica A pandemia Pareceu assim Não, Jesus está voltando Vamos parar Não E não Nós temos que continuar Porque muita gente achou Que a igreja Durante o período da pandemia Alguém disse assim Ah O diabo E através da doença Conseguiu fechar a igreja Não Que ficaram fechados Foram templos A igreja não ficou fechada A igreja continuou aberta Pelo contrário No período que os templos Ficaram fechados Quantas igrejas foram abertas Nos lares Nos lares Casais que não oravam mais Culto doméstico Não fazia mais Voltou a orar Eu durante o período da pandemia Eu e a minha esposa Eunice Nós lemos o novo testamento todinho Pegamos de Mateus Apocalipse Aproveitamos o período da pandemia Não tem culto No templo Mas tem culto em casa Então assim A pandemia não fechou A igreja A pandemia Fechou por um período Templos Mas a igreja Continuou aberta E Arrisco a dizer E não tenho medo de dizer Eu penso que a igreja Vai estar mais Fortalecida Pós pandemia Do que Antes da pandemia E tem um testemunho Para dar aqui Carol Quando entrou a pandemia Alguém dizia Pastor Como é que você vai arrumar Com a obra missionária Como é que você vai mandar recursos Para os missionários Como é que a igreja vai fazer Para sobreviver Para manter Eu vou dizer para você Que surgiram mais ofertas No período da pandemia Nós conseguimos mais recursos Para enviar Do que antes É um negócio inexplicável Isso é o trabalhar Do nosso Deus Não é pastor É o trabalhar Deus é Deus No impossível Deus é o Deus Que supra a necessidade Do seu rebanho E Eu hoje estou muito mais convicto De que o Senhor Está com a sua igreja Em qualquer circunstância Quem está nos acompanhando agora Pode ficar tranquilo Que Deus é especialista Em mostrar o seu poder A sua grandeza No meio de crises Deus é especialista Em agir no meio de crises Ele é para a gente ver A mão poderosa dele mesmo Sem dúvida E saber que é ele E que não somos nós É ele que faz É ele quem faz É realmente Essa doença Assustou muita gente Realmente a gente Perdemos pessoas preciosas Perdemos Mas ao mesmo tempo Também serviu Para nos aproximarmos mais Do Senhor E correr mais Para os braços dele Eu também senti assim Que Eu me aproximei mais também Eu tive mais Tempo Para o meu lar Para a minha família A gente pôde conviver Mas eu acho que Isso estava Esse mundo atual Isso ficou um pouco perdido Essa correria Essa correria Até um pouquinho engraçado Mas alguém disse assim Que o marido Chegou para a esposa E disse Puxa vida Descobri que você é gente boa Conviveu tão mais próximo Tão mais próximo É realmente Quais são as marcas De um verdadeiro cristão E se tem Sim Nós Temos marcas específicas Nós temos a marca Do sangue de Jesus Na nossa vida Temos a marca da palavra Temos a marca da santificação A marca da presença Do Espírito Santo de Deus Mas eu penso Que uma característica Que marca a vida do cristão Como nós estávamos falando Agora há pouco Antes de começarmos É a questão da obediência Quando você está disposto A obedecer ao Senhor Não importa onde ele vai te levar Importa com quem você vai estar Eu gosto dessa frase De dizer que não importa para onde Importa com quem E esse Estar com o Senhor Obedecendo a sua palavra Implica estar indo Onde ele quer nos levar Eu sei que As minhas pregações As minhas palestras Sempre que eu faço Os meus estudos Eu vou pregando Pregando Daí a pouco Eu chego lá Em relacionamento com Deus Para mim A grande marca De um servo do Senhor É andar Com Deus Andar com Deus Andar com Deus Caracteriza Sucesso E eu fico me lembrando De Abraão O Senhor diz Sai da sua terra Sai da sua parentela Sai da sua casa E vai para uma terra Que eu te mostrarei Não sabia para onde Mas sabia com quem Ele deveria desprender De tudo Para se jogar Nos braços do Senhor Então a maior característica De um servo do Senhor É aquele que está disposto A andar com ele E quando você está Andando com ele Fazendo a vontade dele Você se joga Você entrega Você dá tudo a ele E quando você se entrega E dá tudo a ele Não haverá nada na sua vida Que não vai ser dele Não é verdade? Então aí você vai Obedecê-lo com alegria Você vai caminhar na direção Você vai fazer a vontade dele E acima de tudo Fazer tudo de forma Que o nome dele Seja glorificado É deixar ele ter O controle total Total Controle total Porque a gente pensa assim Eu vou deixar Mas isso aqui Eu ainda Ah, essa reserva aqui não É melhor deixar ele Tomar conta de tudo Eu tenho experimentado isso Isso é muito Assim, é nítido Pastor A gente vê A gente vê pelo seu ministério A gente vê pelas obras Por todo esse campo missionário Por toda a sua trajetória E pastor Para a gente encerrar Nosso tempo está acabando O senhor ainda aqui Vai pregar ainda Eu queria que o senhor deixasse um recado Uma mensagem Para o pessoal de casa Bom, eu quero deixar aqui Aproveitar no livro de Atos Dos Apóstolos Capítulo de número 20 Versículo de número 24 Que a nossa entrevista aqui Caminhou um pouco De dar o testemunho Do que Deus fez na minha vida Do que Deus está fazendo E eu fico muito empolgado Quando eu vejo pessoas Querendo se jogar nos braços do senhor Para ser um instrumento Nas mãos dele E eu vou terminar Deixando Atos Capítulo 20 Versículo de número 24 Que diz assim Mas em nada Tenho a minha vida Por preciosa Contando que cumpra Com alegria A minha carreira E o ministério Que recebi Do senhor Jesus Para dar testemunho Do evangelho Da graça De Deus Quando você prioriza Deus na sua vida E não tem a sua vida Por preciosa Você sente que nada Lhe faz falta Porque o senhor Preenche tudo Na sua vida Ele é tudo em você Você vive pra ele E quando você vive Pra ele Automaticamente A sua casa A sua família Tudo aquilo que envolve você Recebe as bênçãos É como se você jogasse Uma pedra numa lagoa Ela cai E vai formando Pequenas ondas Então a bênção de Deus Na sua vida De você que está envolvido Com Deus Não tendo a sua vida Por preciosa Mas deixando que cumpra O ministério A chamada Que Deus lhe fez Aquelas pessoas Que estão à sua volta Elas vão sendo abençoadas Como pequenas ondas E eu posso dizer Que eu e a minha casa Nós servimos ao senhor Temos um lar feliz Vou fazer 40 anos De casado agora 40 anos De casado agora Em 17 de outubro E posso dizer Que vale a pena Servir ao senhor Vale a pena Caminhar nos passos dele E fazer a sua vontade Pastor Jande Muito obrigada A DEC TV Agradece Pelo seu tempo Pela sua companhia Que o senhor te abençoe Poderosamente O senhor e toda a sua casa Seu ministério Muito obrigado Leva o nosso agradecimento O nosso abraço A Eunice Obrigado Quer falar pode Eu que agradeço E que o senhor Esteja abençoando A cada um Que vai assistir Essa entrevista E que de alguma forma Você possa ser abençoado Muito obrigado Carol Muito obrigado a equipe E eu termino aqui Deus os abençoe E até a próxima edição Do A DEC TV A DEC TV A DEC TV Quando tiveres perdido Toda esperança De encontrares no mundo A alegria Lembra de uma coisa Se existe um grande Deus Que não rejeita e diz Vem como estás Eu te amo muito Venho Venha ou não temas Os teus muitos pecados Não mais lembrarei Te ensinarei O que has de fazer E no bom caminho Te conduzirei Quando tiveres trilhando O caminho certo Verás, será muito melhor Que eu Que o de outrora Que o de outrora Terás A alegria Que no mundo Não te sorriu E tudo mais que quiseres é só pedir Deus que é Pai Santo, Terno e Supremo Te ouvirá com infinita ternura Te guardará, cuidará-se de ti E o teu caminho iluminará Eu te amo muito, venha ou não ter mais Os teus muitos pecados não mais lembrarei Te ensinarei o que has de fazer E no bom caminho te conduzirei 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 Obrigado.